Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos principais eventos do governo federal que foram transmitidos em 2015 aqui pela TV NBR. Hoje nós vamos tratar das políticas especialmente desenvolvidas para nós, mulheres brasileiras. 2015 foi marcado pela inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira, um espaço para garantir a segurança da mulher que foi vítima de violência, oferecer amparo jurídico e condições para que ela possa ter autonomia financeira. Essa primeira casa foi inaugurada em fevereiro deste ano em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A presidenta Dilma Rousseff foi conhecer o local, que conta com uma delegacia especializada com atendimento 24 horas, além de juizado, defensoria, promotoria, equipes psicossocial e de orientação para emprego e renda, brinquedoteca e área de convivência. Na época, a então ministra-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Minicucci, falou sobre o pioneirismo da Casa da Mulher Brasileira. Essa casa, além de ser a concretude de um sonho, ela é a política pública mais ousada e mais avançada de enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu vou dizer quatro itens por que ela é mais ousada, mais avançada e mais determinada. Primeiro, que ela acaba com a Via Cruzes da Mulher no acesso em busca dos serviços. Ela encontrará, num mesmo espaço físico, todos os serviços necessários para que ela rompa o ciclo da violência. Para que ela rompa a perversidade desse ciclo da violência. Se ela entra pela porta da frente, no acolhimento, ela sai pelo setor de autonomia econômica, com orientação para emprego e renda, para que ela rompa esse ciclo. Então, a universalização do acesso, ele é fundamental para que os serviços não percam as mulheres. Veja bem, não é a mulher que perde o serviço, os serviços não percam as mulheres. Essa universalização do acesso incorpora a Federação, a União, o Estado e o Município. incorpora o Sistema Nacional de Justiça, incorpora o Sistema Nacional de Segurança Pública, incorpora os Ministérios Públicos, incorpora o Sistema Nacional de Defensoria Pública, incorpora o atendimento psicossocial. E além disso, nós distribuímos 54 ônibus, dois para cada Estado, para levar esse serviço, esse atendimento, esse acolhimento para as mulheres do campo e da floresta. E também temos uma parceria com a Caixa Econômica, com os barcos que navegam nos rios para chegar até as mulheres das populações ribeirinhas. Então, é isso que eu chamo de universalização do acesso. Temos muito o que fazer? Temos. Mas não temos medo de arregaçar a manga e continuar avançando dia a dia. A presidenta Dilma Rousseff disse que o governo decretou tolerância zero para a violência contra as mulheres. E por isso, a Casa da Mulher Brasileira, além de acolher as vítimas, oferece apoio psicossocial e auxilia na reinserção no mercado de trabalho. Nós vamos oferecer nessas casas também orientação para emprego, garantia de oportunidades, garantia de que a mulher tenha reforço na sua autonomia, aumento das suas oportunidades, garantia de acesso a emprego e a melhor renda. Nós vamos garantir, e é uma questão que eu achei fundamental, em todas as áreas, na procuradoria, nas polícias, em todas as áreas atuando conjuntamente aqui, na defensoria, nós temos assistentes sociais e psicólogas. Por quê? Porque é o reforço também da autoestima, para que a mulher escolha um novo caminho. Ela vai escolher um novo caminho. Mas ela vai escolher um novo caminho, que é o caminho de rejeitar a violência que se abate sobre si mesma, se ela tiver apoio também dos órgãos públicos, dos poderes e da sociedade. Daí a importância também de agilizar o processo de denúncia, o processo de acolhimento, para evitar sofrimento e para evitar uma das piores consequências da violência. Porque os dados, infelizmente, demonstram que a maior parte da violência que se abate contra a mulher decorre de ações de pessoas próximas a ela. Parentes ou ex-maridos, ex-namorados, ex-noivos. Ou namorados, maridos e noivos. A presidenta também destacou outras ações do governo para combater a violência contra a mulher. Nós temos atuado de forma muito efetiva nessa questão contra a violência. Uma, e eu acredito que a principal delas, pelo efeito que ela trará, é essa Casa da Mulher Brasileira. Acredito também que o Disque 180 foi também um instrumento importante. Porque eu disse que 180 aproximou a mulher da denúncia. E o que nós queremos garantir é a proteção da mulher até para denunciar. Nós queremos garantir que ela não tenha, não tenha nenhuma ameaça a se denunciar. E também, além do 180, eu quero chamar a atenção para o fortalecimento do atendimento às mulheres nas fronteiras secas do nosso país. Nós hoje temos 300 funcionando. Em Foz, no Paraná, em Pacaraima, em Rondônia, e no Oiapoque, no Amapá. Outros sete vão ser construídos neste ano para intensificar o combate ao tráfico e à exploração sexual. Quero falar também em todos os ônibus, que são uma espécie de atendimento ambulante à mulher e de combate à violência. Mas, além disso, nós temos ações que visam reforçar a autonomia da mulher. Eu quero destacar a primeira ação, o Bolsa Família. No Bolsa Família, hoje, 93% das pessoas que recebem o Bolsa Família são mulheres. O que reforça a autonomia das mulheres. E que foi muito importante para empoderar as mulheres mais pobres do nosso país. O Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, nós já fizemos, no Minha Casa Minha Vida, em torno, nós já entregamos em torno de quase 2 milhões de moradias. Tem 1 milhão, 750 mil sendo construídas. E nós vamos contratar mais 3 milhões de moradias até o final de 2018. Pois bem, é algo importantíssimo. A casa, porque a casa é onde você estrutura a família, você cria seus laços afetivos, protege as crianças, recebe os amigos, enfim. Muitos namoram, casam, noivam, todas aquelas atividades da vida privada que são essenciais para a gente viver. Pois nós, no caso das famílias de mais baixa renda, que a maioria das famílias do Minha Casa Minha Vida, nós temos até agora 89% das moradias tendo as mulheres como proprietárias, porque nós damos prioridade, a titularidade à mulher. Principalmente porque o Minha Casa Minha Vida tem esse objetivo de reforçar a estrutura familiar. A segunda Casa da Mulher Brasileira foi inaugurada em junho em Brasília. A Casa da Mulher Brasileira de Brasília ocupa terreno de 13 mil metros quadrados, sendo 3.500 metros de área construída. No local, funcionam delegacia de polícia, promotoria, defensoria pública, vara de gênero, atendimento psicossocial e serviços de autonomia econômica. Cada área é pintada de uma cor. Na ocasião, Eleonora Minicucci falou sobre a importância da parceria do governo federal com os estados. Esta é uma ação federal lançada pela presidenta Dilma Rousseff em março de 2013, mas que só é possível graças à união de esforços que eu faço questão de ressaltar no início da minha fala. O governo federal investe mais de 400 milhões de reais no programa Mulher Viver Sem Violência. O investimento em casa a casa é, em média, de 20 milhões para a construção, equipagem e manutenção por dois anos. A parceria com o governo de Brasília, com o Banco do Brasil e com a Secretaria do Patrimônio da União foi fundamental para a viabilização desse espaço, execução da obra e equipagem dela própria. A partir de agora, se fortalece ainda mais nossa integração com o governo local, com o poder judiciário, por meio de Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Defensoria Pública do Distrito Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Serviço de Atendimento Psicossocial e Sistema S para tornar efetiva essa política pública. A presidenta Dilma Rousseff detalhou o serviço prestado na Casa da Mulher Brasileira e lembrou que os espaços ficam abertos 24 horas por dia. As portas dessa casa vão ficar abertas 24 horas por dia, sete dias por semana. Nós sabemos que a violência não tem hora para acontecer, mas geralmente acontece nas chamadas horas mais escuras. Por isso, essa casa tem de estar iluminada para poder assegurar proteção, abrigo e apoio para recomeçar a vida. Neste ambiente, as mulheres vítimas de violência terão terão as condições, terão os instrumentos, mas, sobretudo, terão o incentivo para transformar as suas vidas e recomeçar de novo. Receberão apoio, receberão assistência, receberão orientação de uma equipe multidisciplinar que entrega todos os órgãos que no país combatem a violência contra a mulher, entrega o Ministério Público, integra os órgãos do Judiciário, entregam as polícias, entregam os governos estadual, federal e municipal. E, sobretudo, entregam políticas sociais também que vão possibilitar que ela tenha esse caminho de futuro. Outro marco no fortalecimento do combate à violência contra a população feminina foi a sanção, em março deste ano, da lei que torna hediondo o crime de feminicídio, que é o assassinato de mulheres só pelo fato de serem mulheres. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto. A lei prevê pena de prisão de 12 a 30 anos, toda vez que uma mulher for morta por causa de violência doméstica, sexual ou familiar. A penalidade pode ser aumentada de um terço até metade se o crime for praticado durante a gestação ou até três meses depois do parto, ou ainda se for cometido na frente dos filhos ou de parentes da mulher. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre a importância dessa lei para o combate à violência contra a mulher. Essa lei que eu assinei, tipificando o feminicídio, é um ato histórico, é um ato histórico para todas nós mulheres. A partir de agora, o crime, o chamado homicídio, até então chamado de homicídio, quando cometido contra as mulheres apenas por sua condição feminina, passa a ser enquadrado como um assassinato qualificado, o feminicídio, o que aumenta a pena a ser aplicada nesses casos. E o fato de ser qualificado como hediondo vai tornar e imporá a seus autores pena de prisão sem atenuantes. Essa nova lei é um grande avanço e sua plena implementação exigirá mudanças de procedimentos nos órgãos de segurança pública e no sistema de justiça. Tal como ocorreu na Lei Maria da Penha, que vocês devem lembrar, houve muita resistência à questão da Lei da Maria da Penha. Eu estou certa que nós vamos ser capazes de superar com tranquilidade todas essas resistências e, portanto, qualquer desafio que aparecer pela frente. Você assistiu a retrospectiva sobre as principais políticas para as mulheres brasileiras desenvolvidas pelo governo federal em 2015. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. NBR 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 NBR